Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, sua mãe, a Virgem Maria, a Senhora Nossa. Tudo bem com vocês? Então hoje nós iremos tratar um tema que é muito procurado pelos eremitas, principalmente autônomos, que estão se inserindo nessa realidade de como ter as práticas oracionais em bem, ou seja, como rezar bem, ou seja, como orar. Então quando nós estamos no mundo civil, nós temos essa tendência a fragmentar a nossa oração e não a fazê-la completa, sempre deixar para depois. Quando nós estamos na vida eremítica, ou seja, quando nós estamos na vida religiosa, a nossa realidade é trabalho e oração, ora e labor, ou seja, é o trabalho e a oração que rege a vida de um eremita ou de qualquer outro religioso. Então a oração é um dos pontos fundamentais que regem a igreja. É com a oração incessante dos fiéis que Deus se faz perpetuar entre as gerações, ou seja, que as pessoas são convidadas a conhecer o amor de Deus. Nós somos abraçados por Deus em seu amor e nós convidamos a outras pessoas também a experimentar desse amor. Então a oração, para que ela seja eficaz e bem feita, é a oração com o coração. É o que nós chamamos na tradição monástica de oração mental, exicártia, e para os que têm carisma carmelitano, chamamos de oração teresiana. Ou seja, a oração que nós fazemos em silêncio, apenas clamando o nome de Jesus com respirar. Ou seja, respiramos o nome de Jesus e soltamos tudo aquilo que corrompe o nosso corpo e a nossa alma. Ou seja, todos os pecados e todos aqueles, principalmente aqueles pecados de estimação que nós temos, que nós alimentamos todos os dias e que esquecemos que Ele está à nossa porta. E que é eles que nos fazem ter uma perfeita comunhão com Deus. Então a oração, ela não precisa de palavras bonitas, ela não precisa ser uma oração longa, mas ela precisa ser verdadeira e sincera. É uma oração que vem do nosso interior, são as palavras que brotam do nosso coração. Então se você quer saber rezar bem, então peça a Deus tudo aquilo que vem no seu coração. Tudo aquilo que está apontado no seu coração. Tudo aquilo que você deseja dizer a Deus, converse com Deus. A oração é um diálogo pessoal com Deus. Ou seja, é quando você vai apresentar para Deus todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, entregar nas mãos dEle, principalmente colocar metas de santidade em sua vida. Nenhum cristão é considerado cristão sem oração. Todo cristão que não reza, ele não está colocando em prática as virtudes teologais. Que é fé, esperança e caridade. Nós só alcançamos a fé quando nós rezamos. Nós só alcançamos a caridade quando nós rezamos. E nós só temos a esperança de alcançar o céu quando nós rezamos. Então, como diz São Padre Pio de Piotretina, a oração é a chave que abre o coração de Deus. Então nós precisamos da oração para que nós tenhamos uma total comunhão com Deus. Então agora que nós estamos nos inserindo nessa realidade de vida religiosa, de vida hermítica, fica um pouco difícil a concentração na hora da oração. Por quê? Porque na nossa vida civil nós não temos esse costume de ter uma oração tão extensa e tão prolongada. Então, nós primeiro temos que fazer um esvaziamento interior. Ou seja, a nossa mente, quando nós estamos no mundo civil, ela é programada para acreditar na televisão. A televisão é um perigo para a vida interior, para a vida religiosa principalmente. Porque nós estamos programados a acreditar em tudo que a televisão diz. Então, tudo que a televisão diz, nós acreditamos como verdade imutável. Na verdade, só Deus é imutável. Então, nós estamos regredindo a nossa vida interior por conta da televisão. Então, nós colocamos tudo o que a televisão diz, tudo o que a mídia social diz para nós como verdade absoluta. Na verdade, ela não é. A palavra de Deus, sim, é a verdade absoluta. É aquela que deve reger a nossa vida. Então, para que nós possamos ter uma vida de oração intensa, nós precisamos desligar a televisão da nossa vida. Então, a televisão não pode existir na nossa vida. Por quê? Porque ela está tão arraigada de conteúdos abusivos, que invadem a privacidade dos outros, mentirosos na maioria das vezes, que nós colocamos aquilo como verdade absoluta. É por isso que a igreja, o santo padre, os padres, ele não tem voz ativa na sociedade. É por isso que todos os profetas, todo o povo enviado por Deus para anunciar as profecias que foram feitas, todas elas passaram por despercebidas para a maioria das pessoas. Por quê? Porque eles deixavam a palavra de Deus em segundo plano e tinham a voz de pessoas influenciadoras como verdade absoluta em sua vida. E não Deus em uma verdade absoluta em sua vida. Então, nós precisamos começar a deteriorizar essas verdades que são programadas na nossa mente. Nenhuma pessoa que assiste televisão, ela tem uma vida de oração verdadeira. Podem ser padres e bispos. Eu não considero aqueles que têm uma vida de oração alicerçada e sincera que assistem televisão. Podem ser padres e bispos. Estou falando para vocês. Quem quer ter uma vida de oração sincera e real, tem que abolir a televisão de sua vida. Ao invés de assistir a programas de televisão, deveríamos estar fazendo práticas e leituras espirituais. Pode ser até católica. É desapego da televisão. Porque ela coloca muitas verdades, entre aspas, que nós tornamos absolutas. E isso tira totalmente a nossa comunhão com Deus. Então, nós precisamos deteriorar realmente essa programação que a televisão vem fazendo ao longo do tempo. E começar a colocar a voz de Deus em prática. Então, para que você tenha essa vida interior, verdadeira, você precisa sim, hoje, agora, se você quiser, você precisa fazer essa opção por Deus. Porque quando nós entramos em comunhão com Deus, o nosso coração está apto a dizer palavras de amor para Jesus. Nós somos os únicos que consolam o coração de Jesus, que é tão abandonado pelos fiéis, por toda a igreja. Jesus já é demais blasfemado, já é por demais sofrido pelos que blasfemam, pelos que o trajam, principalmente a Santíssima Eucaristia. Nós temos esse dever, essa obrigação. Independente de você ter ou não o Santíssimo Sacramento em sua casa, você pode fazer as visitas místicas, ou seja, você pode se introduzir na oração. Você pode fazer essa introspecção interior e visitar misticamente todos os sacrários da terra. Para fazer essa culpa que Jesus deseja tanto em cada um de nós. Então, façamos isso, meus irmãos. Vamos deteriorar totalmente a programação da televisão e dos influenciadores digitais em nossa vida. E vamos começar a dar atenção à palavra de Deus, à sua voz e aos seus ensinamentos. Eu desejo que Deus vos abençoe. Em nome da Pátria, Exército e Filho, até o Espírito Santo.